Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Esta é mais uma edição do Seminário Internacional transmitido pelas redes sociais. E esta é a publicação desta sexta-feira, dia 25 de dezembro. E neste seminário, você assiste aulas rápidas, objetivas, para que você entenda com clareza o projeto de Deus para a sua vida. E hoje, nós vamos abordar a segunda parte do tema A salvação é pelas obras ou pela graça? Sim, a palavra ficará Hoje daremos continuidade ao nosso assunto Salvação pelas obras ou pela graça? Nós falamos na publicação passada que a salvação não é resultante das obras que um homem faz. Ou seja, a salvação não se alcança pelas obras. Salvação é um ato da graça de Deus, por meio da fé. É geradora, única e verdadeira. Que vem do alto, vem da eternidade. Dito isto, precisamos entender que não estamos contrapondo a obra que alguém faz, com seus méritos e efeitos reais e verdadeiros. Mas estamos afirmando que as obras, por si só, não são o elemento de ligação com a eternidade. E, portanto, não podem produzir no homem, tanto no que recebe, quanto no que a realiza, a remissão de seus pecados e o estabelecimento de uma aliança com Deus. Ou seja, a sua salvação. No texto, em Marcos, capítulo 10, verso 21, Jesus responde a um homem que se aproxima dele e pergunta, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O diálogo transcorre e Jesus diz a ele, Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vender tudo o que tem e dar aos pobres é uma boa obra. Entretanto, o homem só toma posse do tesouro, que é a salvação, se atender ao chamado e entrar no processo. Vem, toma a tua cruz e segue-me. No ato de vir e tomar a cruz e agora seguir a Jesus, encontramos a verdadeira salvação como ato e processo. E não no vai, vende tudo o que tens. A igreja primitiva vivia na prática esta experiência, mas em momento algum substituiu um valor em detrimento do outro. Em Atos capítulo 2, versos 44 a 47, a Bíblia diz, E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O texto deixa claro alguns pontos importantes. O corpo vivo estava presente. Lembre que foram batizados com o Espírito Santo. Estavam juntos, realizavam as obras que eram necessárias àquele momento, movidos pela alegria do Espírito Santo em suas vidas. O testemunho da igreja levava as pessoas a desejar a mesma experiência de fé e salvação que neles operava. Vemos claramente, então, que as obras realizadas aqui não eram feitas com o objetivo de comprar a salvação. Antes, era uma manifestação junto a outras da salvação e seus efeitos na vida daquele que a recebe. A salvação opera no homem um desejo crescente de servir a Deus, como forma de gratidão por tudo o que ele realiza em sua vida, e ainda testemunhar dessa graça imerecida. No Salmo 116, versos 12 a 14, a palavra de Deus diz Salvação pelas obras é o esforço do homem para se justificar diante de Deus, ao invés de ser justificado. É da razão, é horizontal, é terrena. Salvação pela graça, por meio da fé, vem do alto. É geradora de vida por causa da sua natureza, a eternidade. A salvação é ato constante, é ato e processo. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Essa reflexão foi escrita pelo pastor Walter Babbo, do Rio de Janeiro. A todos, a paz do Senhor Jesus.